Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao Lesley Experience, o meu canal. Meu nome é Lesley, sou o host, o anfitrião dessa tarde, ou dessa manhã, ou quando vocês estão vendo. E hoje eu vou falar apenas de futebol americano. Sim, gente, não é só NFL, é futebol americano. Então vamos lá, eu trouxe até uma fila porque tem bastante coisa para a gente falar. O primeiro é o seguinte, nós que somos saudosos da NFL, não há necessidade disso. Nós estamos tendo duas ligas a mais esse ano e pelo menos a XFL já está confirmada e já está sendo transmitida aqui no Brasil. Nós precisamos saber se a USFL, que vai começar agora em abril, vai ter também. A XFL, se você for pesquisar, é uma liga que tentou começar no início dos anos 2000, não deu certo, tentou voltar na pandemia, parou e agora parece que ela vai vingar. Parece que ela vai vingar, ela é mais entretenimento. O dono é o The Rock, o Dwayne Johnson, vocês devem conhecê-lo por filmes em que ele faz... ele mesmo? Pois bem, então é uma liga que sempre precisou mais pelo entretenimento e tentava valorizar algumas coisas e que pela gente vai ver aqui nas regras, depois deixa a opinião de vocês aqui, o que vocês acham é mais relacionados à questão de times especiais, corridas longas, passos mais longos, então essas jogadas mais plásticas, mas tem algumas regras que são bastante interessantes aqui e que eu acredito que vão servir como se fosse uma liga de desenvolvimento da NFL. Vamos lá. A primeira é o seguinte, a liga é dividida em duas divisões apenas, norte e sul, são oito times, 4x4, eles jogam várias vezes, acho que são dez semanas, se não me engano, e aí depois vão para os playoffs. Está descrito uma semifinal, uma final, não sei se vai vingar mesmo, mas é capaz de que sim, uma final de conferência, depois uma final, mas algumas coisas vão sendo modificadas ali, então a gente fica um pouco apreensivo com a determinação da liga. Essas ligas alternativas, só para vocês entenderem, elas já começaram e terminaram. Aí o SFL que vai começar agora em abril, ela já teve uma época, saiu, então a gente fica sempre com receio. Pode ser que não seja rentável e eles cancelem um monte de jogos, então eu não estou querendo passar na frente. Mas se você quiser assistir a XFL aqui no Brasil, ele tem o contrato com os canais da Disney, então a gente pode assistir no Star Plus, quem tiver, ou na ESPN, quando disponível. É só checar ali na conferência deles, tá bom? E vamos lá. Então, primeira grande diferença da XFL para a NFL. A NFL tem a prorrogação, como vocês sabem, a questão da posse de bola, quem fizeram o touchdown não tem a chance de ter o outro, eles têm a modificação no playoff. Então, cada time tem o direito à posse de bola, mas quem fizeram o touchdown ou um safety acabou o jogo nos playoffs, é que tem direito a mais uma posse de bola para fazer a diferença e só. No XFL não, é tipo uma disputa de pênaltis, é o shootout, que existe em algumas conferências do College. Cada time vai ter três chances da partida ali, de cinco jadas, para entrar na Angel. Três chances de um time, três chances do outro. E se não tiver um vencedor, eles vão alternados até que consiga. É uma regra que eu acho interessante para os playoffs, tá? Eu assisti um jogo do College, se eu não me engano, foi bem interessante, ficou bem legal. Então, eu acho que chama bastante atenção. A outra coisa são os extra points. Os extra points não tem mais aquele chute de extra point, como a gente está acostumado. Na XFL, a gente vai ter... Pode ter um ponto após o touchdown, dois pontos ou três pontos após o touchdown. Para um ponto, você vai ter que entrar na Angel de novo, a partir da linha de duas jadas. Dois pontos a partir da linha de cinco jadas, e três pontos a partir da linha de dez jadas. Deve trazer o jogo mais emocionante e o jogo mais indefinido até o final, tá? Outra coisa também que é muito interessante, são os dois passos para frente. Você tem direito a ter dois passos para frente, mas tem um adendo. O primeiro passe não deve ultrapassar a linha de scrimmage. Ou seja, só tem um passo para frente após a linha de scrimmage, mas é interessante porque tira algumas controvérsias ali durante o jogo. Outra diferença também interessante é a questão do kick-off. Então, quando você vai ter o kick-off, vai devolver a bola, principalmente quando você devolver a bola, todo mundo só pode se mexer após o recebedor pegar a bola. Então, ele pega a bola, aí todo mundo se mexe. Isso é para tentar valorizar os retornos para touchdown, tá bom? Então, é bastante interessante. A outra coisa também é que se você der um touchback, que é para não incentivar o touchback, que a NFL incentivou o touchback para alguns casos, né? Para diminuir a questão de lesão no retorno. Na XFL não, na XFL é o contrário. O touchback você vai sair da linha de 35 jados, ou seja, sai maior, mais longe, né? Em jardas do que na NFL, tá bom? E a outra é a questão do onside kick. Onside kick você sabe, você quer continuar com a bola, você pode, em vez de devolver, você pode tocar para o lado. Isso continua existindo na XFL, tá? Mas, no caso da XFL, você tem uma oportunidade no 4-4, tá? Que você pode sair, tem uma quarta descida para 15 jardas para tentar pontuar de novo. Então, você tem uma chance para andar 15 jardas para pontuar de novo. Como eu falei, isso aqui no próprio site da XFL, eu não encontrei de onde sai esse 4 para 15. Eu estimo, porque como tudo eles colocaram na linha de 35 jardas, que seja da linha de 35 jardas. Mas, não dá para a gente saber. Se alguém souber aqui achar essa informação, por favor, deixe aqui nos comentários, que vai ser bastante interessante para mim. Porque eu realmente não localizei nem no site oficial deles. Tinha outras coisas, como a questão de desafio de faltas e tudo mais. Coisas que acredito que não são, claro, acrescentam muita coisa, mas a gente não vai levar isso em consideração. Por enquanto, eu preferi não trazer essas questões de desafio, mas é uma coisa que, no jogo que eu assisti, foi bem interessante, porque teve uma interferência de passe da defesa na Endison, eles desafiaram e voltaram atrás. Claro que essa é uma falta muito interpretativa, então, por isso que eu não sei como é que isso vai vingar no futuro. Então, eu acho que que não vale muito a pena a gente depositar muitas esperanças nesse tipo de coisa. Nas outras, principalmente em relação ao Extra Point, eu acho que vai vingar bastante. O Shurout e o Extra Point, eu acredito que no futuro, possa ser sim, talvez, mais próximos de serem absorvidas pela NFL. Tá bom, gente? Então, é isso aí, gente. Por favor, dá like no vídeo, se inscreva no canal, quem não fez ainda, para me ajudar. e eu vou soltar mais dois vídeos de futebol americano daqui a pouquinho. Um abraço a todos. e aí e aí e aí e aí